Música Galpão Nativo aqui na TVE Esse final de semana maravilhoso De fim de novembro, primavera e gurizada Estou aqui no nosso galpão com um dos mais Importantes artistas do Brasil E uma referência aqui no sul De Uruguaiana, Bebeto Alves Milongueiro, roqueiro Com uma bagagem Como ativista da cultura do sul Vocês vão ver Música e prosa Um documental aqui de como anda O mundo musical de Bebeto Alves Vai iniciar com uma milonga Que fala de um grito muito conhecido lá na fronteira Que é o Kid e Bibi, o Ruhu Com vocês Bebeto Alves Vazando luz pela veneziana O olho do sonho sonha a mim Chegaram Caetano, Daiane Chegou o Serafim Chegaram para a milonga Acordada dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Nego, black, cambou na qual um gato Brateia-se Abre-se em uma cordona Um Bibi, o Colomín Sonha o olho do sonho Ver se me sonha assim Pra sempre nessa milonga Negro bordão Radigarão O Tumce O Tumce O Tumce Em uma cordona O Tumce O Tumce Abre-se Abre-se O Tumce Abre-se Vazendo luz pela veneziana O olho do sonho sonha a mim Chegaram Caetano e Daiane Chegou o Serafim Chegaram para Milonga Acordada dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim E vivi um E vivi um E vivi um E vivi um Que vivi um Rapaz, tinha uma música lá da Califórnia Kinelmo Alves, eu creio Que registrava Essa manifestação fonética da fronteira Hoje o pessoal tem o hábito do sapo cai Se toca uma música campeira, um chamamê Se dá um sapo cai Que tem uma origem corrente Nosso Kibibi, o Ruhu Que agora tem esse registro Com o Bebeto A gente ouve em toda aquela fronteira ali Uruguaiana, Itaqui, Quaraí, São Borja Porto Xavier Só que como o pessoal está importando Essa cultura do chamamê Termina trazendo o sapo cai junto Essa é a manifestação Mais legítima da fronteira oeste Quem habita lá sabe do que estão falando É verdade E é engraçado, né? Porque eu ando pensando tantas coisas a respeito disso Apesar de ser um povoeiro Não sou um homem de campo Nunca fui Nem pretendo ser Mas isso é uma manifestação urbana também É, mas aqui na cidade A gente sempre viveu isso O nosso urbano é rural O entorno é rural O nosso urbano é rural O contexto é rural A gente está ali na praça de Uruguês Chega um cara lá Claro, claro Uma carroça Sempre foi assim Sempre foi assim A gente talvez seja urbano Pela comunicação A gente está sempre ligando a TV E vendo o que está se passando nos Estados Unidos Mas nós continuamos tomando mate Uma rodinha de viola Sim, mantendo as tradições Que são importantes Para a nossa identidade cultural Essas coisas todas Mas eu acho interessante Eu tenho pensado muitas coisas E uma dessa questão do bibirru Por exemplo Eu tenho uma vaga intuição De onde vem esse bibirru Mas se tu não registra As pessoas daqui a pouco diziam Existiu uma vez um grito Ou seja, o artista tem esse compromisso Pois é Eu acho que é um grito indígena Eu tenho a impressão Na nossa região ali Eu lembro que de madrugada Eu acordava criança E tinha medo dos gritos Porque eles às vezes Representavam a peleia O cara estava voltando de madrugada E peleou com alguém Dava esse grito Sim, sim E depois eu fui ver Na música do Quinelmo Maravilhoso registro Mas logo entra o sapo Qual é a música? Qual é a música dele? Ganhou uma Califórnia com um passarinho cantando É lindo Ah, eu acho que sim Passarinho cantando Música do Quinelmo Pô, o Quinelmo era um barato E ele fala exatamente sobre o grito Tu não, tu colocaste ele naturalmente Na canção Como uma manifestação musical Sim, de alegria Nesse caso aqui Bebeto Alves Nascido em Uruguaiana Desde a década de 70 Aqui em Porto Alegre E lançam No final dessa década Quase 80 Um disco que se tornou referência Em toda a música do Sul Chamado Paralelo 30 Ah, é um disco coletivo Era uma antologia de novos compositores Na época Surgindo Foi gravado em 78 Uma produção do Juarez Fonseca Com direção artística Lá da Izaec Na época Que montou um selo Do Geraldo Flack E eram uns seis Era o Carlinhos Hartlieb O Nando Dávila O Raul Elvanger Nelson Coelho de Castro Eu e o Cláudio Veracruz Que maravilha Era um grupo de compositores Que estavam surgindo Chegando com Novas Ideias Exato Mas tu sempre teve essa Conotação do Sul Aí eu já trazia Essa coisa da fronteira Né? Que se passa Eu não sei que se passa Eu não sei quem foi Que se passa Eu nada Eu nada sei Que na fronteira oeste Estava dormindo Se passou Salgando água doce Lambuzada de azeite De açúcar Farinha e café A temática mais abordada A temática mais abordada Dos chibeiros Da fronteira oeste Está aí Muito antes dos festivais Fazendo essa mostra De pesquisa O Bebeto já trazia Para Porto Alegre Essa informação maravilhosa E essa canção Durante muitos anos Foi referência aqui Rodava muito É Porque ninguém tinha tocado nisso Nesse assunto E tem regravação ou não Bebeto? Teve várias Teve várias regravações Na verdade Teve uma até pela Orquestra Unicinos Que foi uma gravação Maravilhosa Quando eles reeditaram Com a regência Do Zé Pedro Boés Saudoso Querido amigo Que era um Ele era um entusiasta Da música Do Rio Grande do Sul Dessa música MPG E ele Para ele O Paralelo 30 Era um disco Extremamente histórico E significativo Não foi remasterizado E recolocado no mercado O Paralelo? Não Aí então Aí a Unicinos Fez um projeto Chamado Paralelo Ontem e Hoje Eles reeditaram Lançaram em CD O Paralelo 30 O original E fizeram uma versão Com a orquestra Do Unicinos De algumas Músicas Do disco original Com alguma canção Mais atual Naquela época Dos compositores Então foi bem legal Foi bem legal Um trabalho muito bonito Nós vamos continuar ouvindo Bebeto Alves E conversando Sobre a diversidade De parcerias De edições Hoje tem mais Olha aqui 30 CDs lançados Fora as parcerias Que nós vamos conversar Bebeto Alves Continue com as milongas Maravilhosas Nós ainda hoje Vamos ter Dois blocos Com Bebeto Para saber Toda essa história Bonita Vai lá Bebeto Alves A essa milonga Que se alonga em mim Me dê um olho rápido E comprido Para eu te olhar assim Te ver Ouvir nos trilhos De onde o mundo vem Estranbelhado E louco O trem A transformar os troços Ai essa milonga É um milongo trem Quando milongueiro Curo a alma de alguém Sem ser milongas Canto o que convém Palavra por palavra É aquilo que eu acho Ai milongue tá minha O que é que tu tem Que poder me prende A linha do teu vai e vem Te sinto nas minhas veias E me sinto bem Pois faz meu coração Portão Marcar teu compasso Ai essa milonga Que se alonga em mim Me dê um olho rápido E comprido Para eu te olhar assim Te ver Ouvir nos trilhos De onde o mundo vem Destranbelhado E louco o trem A transformar os troços Ai essa milonga É um milongo trem Quando milongueiro Curo a alma de alguém Que sem ser milongas Canto o que convém Palavra por palavra É tudo o que eu acho Ai milongue tá minha O que é que tu tem Que poder me prende A linha do teu vai e vem Te sinto nas minhas veias E me sinto bem Pois faz meu coração Portão Taca teu compasso 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 A casa hoje, revisando a musicalidade do sul, do rock, das milongas, das viagens de Bebeto Alves. Não me abandone milonga, uma parceria com o nosso conterrâneo João Sampaio, lá do meu Itaqui. Bebeto Alves. Eu sou amante antigo, caso tu deixe esse mundo, me leva junto contigo. Parei de procurar monstros embaixo de cama ausentes, após descobrir que eles se escondem dentro da gente. Me longa, não me abandona, me poupe desse castigo, se tu te for desse mundo, dou um jeito de ir contigo. Dormindo, às vezes escuto alguém de longe chamando, acordo de mal com a vida, passo o dia pensando. Me longa, não me abandona, não se faz isso pra amigo. Se tu, em verdade, ir embora, me leva junto contigo. Ando faminto de sonhos, de alma doída, mordida, tentando enganar a fome com a milonga da vida. Milonga, não me abandona, abre pra mim só o postigo, que a vida é um barco sem vela, me deixa eu sonhar contigo. Não sei porque milonga, vendo tantos absurdos, Deus não ouve as nossas preces e os santos parecem surtos. Não me abandona, milonga, nem fica brava comigo, me dá um abraço apertado, me guarda desse perigo. Me leva junto, milonga, se tu inventar de ir embora, que aquela voz que me chama, se eu ficar, me devora. Milonga, 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 não me abandona, não me abandona, milonga. Que a vida é um barco sem vela, que o mundo demente e ponga. Milonga, não me abandona, não faça isso comigo. Que eu tenho medo do escuro, tentei perder, não consigo. Não me abandona, milonga, milonga, não me abandona. Que a vida é um barco sem vela, onde se vai de carona. Que a noite é vela apagada, em casa de solteirona. Que o mundo é um gato dormindo em cama de solteirona. Não me abandona, milonga, escuta bem o que eu digo. O mundo está tão escuro, me deixa eu dormir contigo. Não me abandona, milonga, escuta bem o que eu digo. O mundo está tão escuro, me deixa eu dormir contigo. Milonga, não me abandona. Bonito, não é? A vontade já de abrir um vinho e amanhecer, milongueando. Parceria com o João Sampaio. Um abraço aos meus irmãos lá do Itaquim, que tanto sentem orgulho desse grande poeta. Grande João Sampaio, grande. Estou olhando aqui, Bebeto, tem um nome aqui. Nego de Alá. Ah, sim. Isso é uma milonga. Então, eu acho que essa milonga faz parte daquilo que eu te falei, de colocar a milonga dentro desse universo da cultura nacional, da cultura brasileira. Sem cerimônia. Eu vou entrar com ela cantando alguma outra coisa, que não seja exatamente as nossas coisas daqui, mas ela tem uma relação. Nego de Alá. Um dia, a primeira música, a primeira música que eu cantei, chamada Bibi Ruhu, tem a última frase que fala, negro bordão muçulmi. Eu acordei um dia com uma palavra chamada, assim na minha cabeça, muçulmin, muçulmin, muçulmin. Eu digo, mas muçulmin, isso não existe muçulmin. Aí eu fui para o Mr. Google, o Mr. Google, e o Mr. Google me disse que não existia muçulmin realmente, mas existia muçulmi, que chamava muçulmano, que era como os negros muçulmanos eram chamados, muçulmi. Aí eu adentrei e disse, não, peraí, tem um outro negócio, chamado a Revolta Malê, que foi uma revolta que aconteceu na Bahia, em Salvador, em 1835, o mesmo ano da Revolução Farroupilha, dois meses antes de ser declarada a Revolução. Eram negros que tinham vindo para o Brasil, negros de ganho, que eram negros livres, eles tinham profissão, exerciam profissão, e eram islâmicos, eram muçulmanos. Eram da cultura Yorubá-Nagô. E eles chamavam Malê, negros Malê, porque eram justamente, o Malê quer dizer muçulmano. E ali eles entraram em conflito com a regência portuguesa, com a religiosidade, com o catolicismo, com a escravidão, que eles se revoltaram com a escravidão. Eles eram livres, foram trazidos na mão. E se revoltaram contra tudo aquilo e queriam professar a sua própria religião, que foi proibida. E eles se revoltam, então vão contra o Império Português, uma semelhança aqui da nossa Revolução Farroupilha. E, evidentemente, em dois dias são dizimados. Então muitos são degredados, os líderes são mortos, alguns vão pro Forte do Mar, onde o Bento Gonçalves esteve lá preso também. Então eu achei que tinha algumas coisas... Você baixou uma inspiração histórica. Vamos ver o Nego de Alá, Bebeto. Essa história tá bonita demais. Depois temos mais música ainda com Bebeto. Africa... Mali, Mali, Nego de Alá, Moçulme, Salvador, revolta, Nagoa, Alçá, o Islã, no Brasil, Africa... Mali, Mali, Nego de Alá, Moçulme, Salvador, revolta, Nagoa, Alçá, o Islã, no Brasil, Africa... Mali, Mali, Nego de Alá, Moçulme, Salvador, revolta, Arruna, Pacífico, Ligo, Tanso, Ledaça, Lu e Gustá, Lu e Saninha, e Lesbão, Dandara, Libertas, Maomé, Yorubá. Lidera, mestre, lidera, onde a liberdade andará. Delibera, delibera, essa república islâmica. Liberta, Bahia, um rio grande do sul que será Na água dos meninos, no forte do mar Liberta, Bahia, um rio grande do sul que será Na água dos meninos, no forte do mar A pena de morte, o degredo, o império, a regência Pra te condenar Levanta, Malê, Nego de Alá A tua verdade me faz acreditar A pena de morte, o degredo, o império A regência pra te condenar Levanta, Malê, Nego de Alá A tua verdade me faz acreditar O que há pra mim para um outro não será Só o tempo Se for Deus é um só como todo Deus deverá O que há pra mim para um outro não será Só o tempo Se for Deus é um só como todo Deus deverá Malê, Malê, Nego de Alá Moçulme, Salvador Revolta na goa, alça, o islã no Brasil Africa Malê, Malê, Nego de Alá Moçulme, Salvador Revolta na goa, alça, o islã no Brasil Africa Nego de Alá Pesquisa histórica já mostrando que em 1800 nós já tínhamos esses conflitos A partir do trânsito de escravos De gente que era muito livre E que veio sofrer Pra nós termos um Brasil multicultural Mas com seus conflitos tão atuais Isso, incrível isso O mundo ainda anda hoje com essas dificuldades Bebeto, Milongas e Milongas Tu está lançando agora um CD com essa mostragem toda? Não Mas tem que fazer Não, não, é É que eu não tive tempo Esse ano foi um ano bem difícil Meio complicado Com um monte de coisa pra fazer Eu me associei a várias outras coisas Mas tu tem feito shows com essas características do Bagual Black, Bagual, Nego Velho Black, Bagual, Nego Velho É, a gente Eu lancei há dois anos atrás Mais um disco chamado Milonga Oriental Que é uma parceria com o Gessinger Gessinger E é um disco que trata dessas coisas De, né Essa questão da cultura regional Da nossa música Dentro de um De uma possibilidade de nós existirmos Dentro de uma concepção mais ampla E o Milonga Oriental É um disco que a gente tem trabalhado Trabalhei até setembro desse ano A gente fez shows Os últimos shows foram São Paulo Foi Belo Horizonte E nos apresentamos em Montevidéu E aqui a gente encerrou Dia 7 de setembro No Teatro São Pedro A gente fez uma apresentação lá Porque era um edital que a gente tinha ganho Um edital do Estado Não me lembro como era o nome O edital sonora Alguma coisa E esse show do dia 7 de setembro Aqui no No Teatro São Pedro Foi um show que encerrou Toda essa história Foi muito legal Foi muito bacana Essa possibilidade O Bebeto Aqui no programa geralmente Além da gente fazer Um breve histórico Documental Do artista A gente fornece O contato O pessoal está assistindo Queria falar com o Bebeto Queria levar esse show Queria fazer um projeto Ou seja Ter o contato Via site Telefone Rede social Sim Contato é E-mail Contato Arroba Bebetoalves Ponto com Ponto BR Ou através do Facebook Bebetoalves Facebook Inbox Ou ainda um telefone 351 3566 3080 Vamos repetir 51 Que é Porto Alegre 3566 3080 Maravilha Galpão Nativo Muito honrado Com esse grande artista Há muito tempo A gente queria trazer Esse milongueiro Roqueiro E que é sobretudo Uma pessoa muito bem informada Uma ativista da cultura Uma pessoa que toma posições Defende e trabalha muito Ele vai Hoje Encerrar em segundo bloco Com flor de plástico Bebeto Ó Vou tirar o chapéu aqui Ó Legal Sabe que eu tenho Uma admiração muito grande Por ti também Fico feliz Fico feliz Um grande artista popular E muito mais feliz Ter acatado o nosso convite Bebeto Imagina Foi uma oportunidade rara Com muita música no coração De uruguaiana pro mundo Tá bom Essa música eu gosto muito Porque ela fala do tempo Flor de plástico Aquela coisa que não envelhece Então fiz alguma observação Sobre isso E também coloco justamente Aquela história Do gaúcho povoeiro Lá na fronteira Então mais ou menos isso Um homem absurdo Mira o pampai Do último andar As luzes das avenidas Os automóveis Onde se sente águido No verão O frescor do mar O frescor do mar Tua voz do mar Tua voz tão linda A voz em mim diz Vou te amar pra sempre Um pra sempre Que se desloca De um tempo ao outro A um mesmo lugar As luzes no final da tarde De no pampai Menino Tudo é rápido Demais Um homem E o tempo Das árvores Que ao vento Se movimentam Esse é o futuro Pergunto-me É esse o lugar Tudo me revoluciona Com o tempo O que não foi Será O que será Tua voz tão linda A voz diz em mim Vou te amar pra sempre Um pra sempre Que se desloca De um tempo ao outro A um mesmo lugar As luzes no final da tarde No pampai Menino Tudo é rápido Demais Um homem Encosta o rosto Na vidraça Do último andar E a noite Vem bater os seus cascos Nos escombros Da alegria Tua fotografia Ai, 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 ai Uma flor de plástico Ai, ai, ai A tua fotografia Ai, 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 ai Uma flor de plástico Ai, 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 ai A tua fotografia Tua fotografia Hummm Tua fotografia 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 Tchau, tchau. Na bomba do monte ficaram teus lábios E um gosto maduro de mel de menino E se não matei-o depois que partiste É que ando triste, perdido de ti A bomba é uma polva de penas cansadas E a cuia morena seu meio vazio E agora que foi, chegou o inverno E as águas do mate tiritam de frio Às vezes meus lábios recordam os beijos Que a bomba trazia de ti para mim E o mate de ouro Me lembra que tudo que é doce a princípio Se amarga no fim Por outras me indego Se não vale a pena Trocar um capricho Por um chimarrão Tomar mais um mate Por ti que levaste Meus restos de doce Na palma da mão As vezes meus lábios recordam os beijos Que a bomba trazia de ti para mim E o mate de ouro Me lembra que tudo que é doce a princípio Se amarga no fim Por outras me indego Se não vale a pena Trocar um capricho Por um chimarrão Tomar mais um mate Por ti levaste Meus restos de doce Na palma da mão Tomar mais um mate Por ti que levaste Meus restos de doce Na palma da mão Os amigos lá de São Borja Que tem conhecimento da poesia mágica Do Aparício Silva Rilo Estão presenciando mais uma obra-prima Vou iniciar com o Vinícius Também responsável pelo Instituto Gaúcho De tradição e folclore E um dos fundadores do Tambo do Bando Como é que foi a graça desse poema aí Essa parceria Eu sei que tu Tens inúmeras obras lá com os barranqueiros Mas essa aí tem um toque especial Muito especial As canções sempre tem umas historinhas Primeiro é um prazer Estar participando aqui com o Chico Batendo esse papo Parece que a gente volta Para o fogão do acampamento Na beira do Rio Uruguai Estamos lá de novo E Silva Rilo e Sérgio Jacaré Além dos 30 anos do grupo Esse ano a gente também Marca isso para celebrar Os 20 anos Que o Jacaré resolveu viajar um pouco mais cedo E está lá nos esperando Mas era todo mundo agonizado 20 anos 1986 Eu tinha Recém conhecido o Rilo Morava em Santa Maria? Morava aqui em Porto Alegre já Chegando em Porto Alegre Um dia lá desci No escaninho da correspondência Do apartamento Naturalmente só tinha a conta Para pagar naquela época As contas continuam Só tinha a conta para pagar E parecia que tinha uma luzinha Lá no fundo do escaninho Com uma carta Eu digo que nunca recebo carta de ninguém Até naqueles 30 anos As cartas já não eram mais tão Frequentes e tal Abri o envelope Era um bilhete do Rilo Que dizia mais ou menos assim Passei a noite escrevendo E entre um conto e um poema Tem sempre espaço para uma letra para os amigos E vai no verso No verso dessa vai Uma letra e tal Eu um guri 20 e poucos anos Chegando em Porto Alegre Com o violão nas costas Tem uma mochila de roupa Achei aquilo O poeta consagrado Aparício Silva Rilo Que presente Se lembrou de mim Numa madrugada Quer dizer Aí Musiquei quase que instantaneamente A primeira parte E trancou Digo Poxa, só me faltava essa Agora não consegui solução Para a canção Que o Rilo me mandou Assim Um presente Aí eu digo Beto Bolo Que era meu vizinho Vem aqui Beto Bolo E o Beto me ajudou A terminar a canção E é uma parceria Desse solução E também participasse Da salvar-prima Beto, tu te congelou Né Beto Lembra quando nós amanheci Nos botecos da José do Patrocínio Tu já esqueceu Quando tu era pobre Tu lembrava De nossas lidas musicais Tu tinha na frente Da praça E de alguns festivais De Califórnia Da primeira praça Do Pecados Mortais Pecados Mortais Bonito Depois o Bar do Marinho Deve estar nos assistindo 188 Continua nativa Canta em 188 Teixo Cabral Sempre com a flauta Maravilhosa Só mudou um pouco a barba Agora está mais intelectual E o nosso O homem Apresentador Aqui que me recebia Aqui no programa O Cachoeira O Cachoeira voltou De casa né Prazer voltar De casa sempre Todo mundo nativa Viva a TVE Viva a TVE Salve-se Salve a TVE Salve a TVE Isso aí Agora vamos falar Mais de nossos dois Participantes ali Tu convidaste o Pirisca O nosso tecladista Que Vem cá Tu é do fundador também né Oi Tu também é fundador né Não Eu cheguei depois no grupo Cheguei depois Eu comecei a participar do tambo No quinto musicanto É que quando eu te conheço Acho que tu já estava Tinha alguém O Kiko Freitas Acho que teve na abertura né Sim Gravou no primeiro disco É Marião Carvalho Canella Paulo Canella E agora convido mais o Paulinho Paulinho Goulart Duca Duarte E o Pirisca Greco Esse é o grupo que está fazendo Essa mostragem dos 30 anos Comemoração Justamente Justamente E os festivais Vocês tiveram premiação Que eu lembro do Musicanto Acho que da Coxilha também Musicanto, Coxilha Bah Aí tem Santo Antônio da Patrulha Moenda Caxias do Sul A Primavera da Canção Eu lembro do Cachoeira Eu lembro do Cachoeira Na Tertúlia Já desde a segunda Já era tambo ou não? Não Não Não, era Lá ainda era Grupo Horizonte Ah, vocês tinham esse nome Do Grupo Horizonte Só o Borges Que não estava mais também Porque ele tinha se mudado De Santa Maria E aí eu fio E aí você se define Como tambo do mandem Em Santa Maria? Em Porto Alegre No final de 86 Que aí todo mundo Chegou pra cá Estava por aqui E tinha aquela ânsia Vamos tocar junto Vamos fazer um grupo E aí a gente Vamos localizar assim Geograficamente Vinícius da Formigueira Cachoeira do Sul Cachoeira do Sul Ah é, também E o Beto E o Nacional do Avon Oh, e dá música boa O festival está parado lá Tinha que reativar, né? É, aconteceu esse ano Mas foi uma noite só Que continue Porque era tão bacana, né? Pois é Beto Bolo, Porto Alegre Porto Alegre E agora residindo em São Chico São Francisco de Paula Oh, coisa linda Cachoeira do Sul Olha aí Está todo mundo voltando Para Cachoeira do Sul Vem cá, é verdade Esse negócio da cerveja lá É verdade Como é o nome da cerveja? É, Cervejaria Rural Butucaraí Eu vou lá provar Cerveja Butucaraí Eu só acredito Quando eu beber um gole Porque até agora Ele não ficou no gosto Sabe que Butucaraí É nome também De uma região ali De Soledade De Soledade Não sabia É de Soledade Não sabia E vocês lá É referente a região Algum rio? É referente ao rio E ao serro, né? Que bacana Ali encostado em Candelária E é o rio que passa Ali é onde eu estou residindo E você que está lidando com a cerveja? Veja mesmo o que eu sou Solito e Deus Oh, que bom para ver a parte da provação E de vez em quando a minha namorada Ah, não vai faltar amigo para a provação Não, não É que ele faz e consome Ele não deixa É que eu estou fazendo experiência Experiência Mas um ano Tem que experimentá-las Sabe que eu sempre fui do vinho, né? Embora muito discretamente Depois que surge a cerveja artesanal Isso é um bom papo Daria um programa especial Com certeza A gente nota que o Rio Grande do Sul Já tinha uma cultura Muito qualificada Até pela parte da ocupação germânica Do Rio Grande do Sul Com cervejas lindíssimas De altíssima qualidade E já reconhecidas em todo o país E fora deles Sim, sem dúvida Há uma diversidade de rótulos aí E agora, Tieta Essa coisa está muito divulgada, né? Está muito presente agora A cerveja artesanal E crescendo Tem um monte de gente fazendo cerveja Tu não imagina Em cada cidade Não, a gente nota Porque tu vai ver isso Na conversa Nos bares Antigamente não se via nenhum rótulo Que não fosse de grandes indústrias E hoje A oferta sempre da casa É algo pessoal Ah, o pessoal que está fazendo Em tal região A gente nota Que já é um atrativo Do consumo Aquele tipo de cerveja E ela é uma cerveja Infinitamente melhor Do que essas Dessas marcas normais Não, eu posso dizer Eu não tomava cerveja De jeito algum E passei a provar Vou ter que provar A Botucaraim Tá, mas depois tu vai ter que provar E depois não vai ter dinheiro Vamos levar todo o pessoal Na TV lá Para festejar Vamos com mais música Então eu estava olhando aqui Que é recantar Uma milonga Vamos Amor Que é um atrativo No breu do mormaço da tarde Recantar uma milonga Que arde no fundo do peito Que arruma o que está sendo feito Que chama a chama do louco Ela não se apaga E o vagão Da milonga vai Milonga de tantas esferas De pesqueiros Querência e estrada Milonga que vai para o mundo Que fica aqui dentro É bom compartilhar Nossa amizade agora Se o mundo tá no fim Pra começar de novo Há sempre um bom lugar Onde jamais se espera Na vida da canção Eu encontrei razão E já fazia um tempo Onde eu buscava o mundo Atrás desse momento Tem sempre um segundo E um terceiro ou quarto Na barra do dia Só o cantar me salva Ou alivia Minha dor natural Que você nunca sonhou Noite de frio Já se foi Cantando a milonga Se levar Noite de frio Noite de frio E o vagão Da milonga vai Milonga de tantas esferas De pesqueiros Querência e estrada Milonga que vai para o mundo Que fica aqui dentro É bom compartilhar Nossa amizade agora Se o mundo tá no fim Pra começar de novo Há sempre um bom lugar Onde jamais se espera Na vida da canção Eu encontrei razão E já fazia um tempo Onde eu buscava o mundo Atrás desse momento Tem sempre um segundo E um terceiro ou quarto Na barra do dia Só o cantar me salva Ou alivia E a minha dor natural Que você nunca sonhou Noite de frio Já se foi Cantando a milonga Se refaz Cantando a milonga Se refaz Cantando a milonga Se refaz Cantando a milonga É bom compartilhar Tambo do Bando, 30 anos de música Rede social, vídeos, publicações Como é que o pessoal que acompanha o Tambo Ou que quer conhecer essa musicalidade que vocês festejam agora nos 30 anos Podem fazer pra acessar esses conteúdos? Tem a fanpage do grupo, né? Tambo do Bando Facebook Facebook Tambo do Ano Mais uma fanpage Tá tudo lá, as informações Os vídeos Os novos projetos Enfim Vocês gravaram dois discos Ingenuos, Malditos e Tambo do Bando E agora vem mais um Nós estamos fazendo uma recompilação dos dois Dos dois? Dos dois com um book, né? Um novo tratamento gráfico Um novo tratamento, uma outra arte E pro pessoal comprar isso? Pra comprar vai ser no dia do show ou depois A gente vai ter Buscar via fanpage, contato e tal Vê os contatos da produtora e tal Contato telefônico pra shows É o telefone de arreio, como o Glênio dizia Nos nossos mesas É, pode ser Agora tem um nove a mais, né? Nove a mais Então vou disponibilizar o número aí Nove um Dezessete Zero zero cinco meia Nove um dezessete Zero zero cinco meia Um nove na frente Tem um nove Maravilha Tambo Produções Eu quero ver se estarei lá nesse lançamento Porque eu já conheço os dois CDs Mas eu quero ver o show Porque vocês Todos têm alguma atividade individual E se reúnem Pra fazer toda essa mística do Tambo do Bando Então eu quero ver a gurizada cantando lá A gente tem se reunido de tempos em tempos e tal Principalmente nessas datas fechadas Que são propícias pra reflexões, pra celebrações Enfim E nesta nova formação, a partir de alguns anos Nós contamos com o luxuoso apoio de três amigos assim Que tem um coração maior do que a arte que eles praticam Porque tem um trabalho individual muito denso Denso, afirmado na cultura regional Acabam de ganhar o prêmio Açorandos de Música Que é a nossa turma da Comparsa Elétrica Que tem um coração tão gigante Que estão aqui fazendo a pirisca greco Duca Duarte Paulinho Goulart Eu queria fazer um comentário Porque vocês todos estavam Nesta semana da gravação Do Grande Encontro Um acontecimento emocional Uma produção lá do nosso Grande amigo Ayrton dos Anjos O que vocês acham dessa reunião Toda essa diversidade musical Que foi o Grande Encontro? Olha, eu acho que tem sido E eu já tive a oportunidade de escrever isso Nos espaços que eu tenho É um dos eventos culturais do Rio Grande do Sul Mais importantes dos últimos quatro anos Sem dúvida nenhuma Porque já experimentou alguns formatos diferentes Tem aproximado carreiras Que num primeiro momento Parecem absolutamente equidistantes Uma das outras Que não poderiam se encontrar Num mesmo palco E o Ayrton, nosso grande patinete Tem conseguido isso O ano passado Ele consegue levar Uma orquestra sinfônica Para acompanhar todos os nomes Da cultura regional E este ano, Elton Foi uma coisa assim Absolutamente Fantástico Tu reuni Numa mesma cena musical O Ike Gomes E o Gilberto Monteiro O... Sei lá, o Tambo do Bando E o Borges É a mesma Mais ou menos Nós temos uma carreira afirmada O Quarteto e o Bebeto E o Bebeto Alves Os meninos que normalmente São instrumentistas maravilhosos Não, o Rock de Galpão e o Bonitinho E o Bonitinho Olha só, olha só Quando que alguém poderia pensar Numa forma É, mas isso é a maturidade Da música e do público Do público Sem dúvida Quatro anos lotando um teatro Que é difícil Se lotar é muito grande E até mesmo Com esse apelo da segurança Estou fazendo no meio de um parque À noite Estava lá o público Aplaudindo de pé Todos os artistas Que passaram no grande encontro Eu vou tirar o chapéu Para o patinete Vou convidar ele uma hora Dessa para vir aqui contar Dessa inspiração dele De manter Todos os artistas Em atividade no Rio Grande do Sul Independente do estilo erudito O rock O pop A música gaúcha Campeira Todo mundo lá A gente já viu Passar por lá O Telmo de Lima Freitas Os Bertucci E no entanto Toda essa gurizada Pedindo passagem Para a música contemporânea Envolvida no quarto E talvez os dois Mais guris de todos Foram homenageados Na abertura do espetáculo Nelto Algo assim Bonito né Emocionante Emocionante Tu Veres O Araújo Viana Completamente lotado Com 3 mil lugares Aplaudirem de pé A obra do Paixão Cortes E do Conjunto Farrapilha Na figura do Tasso Bangle Então eu acho que valeu a pena São 60 anos Mas valeu muito a pena O Rambo em atividade O Paixão com 89 E o Tasso com 85 Vamos lá Tamo do Bando 30 anos de música e cultura Do Rio Grande do Sul Agradecendo com muito carinho A disponibilidade Desses artistas Desses colegas Em fazer Essa festa musical Aqui no Galpão Nativo Vamos com os contatos imediatos Bom domingo A todos Che De chapéus fabulosos Sobre a primavera do sul E sobre a fábula sulina As crianças As mulheres E os velhos Acreditavam Caminhar sem temer Sobre o verde sul E sua bruma Alguém fuma Sobre o mapa E sobre as crianças As mulheres E os velhos Lança os policiais E a lei Olha o rapa 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 As visões Se recolhem As barracas As vacas As vocações Todas sobre o giro Dos pelotões Sangrei sobre a Nome Seguirei com você Filho, irmão Eter As bicicletas Voarão sobre a Nome Eu e você O que pinta de novo Na tela do povo Somos nós De novo O que pinta de novo Na tela do povo Somos nós De novo Tem que, tem, 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 tem Pra todos, 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 todos nós O Algoz, Volpeio, Camponês Que foi seu pai E não há ali No sul Eu e você Somos o E.T. Nossas bicicletas E seremos os primeiros ciclos Biciclos de século A sentir e ser e ver Os contatos imediatos do terceiro mundo A sentir e ser e ver Os contatos imediatos do terceiro mundo O que pinta de novo Na tela do povo Somos nós De novo O que pinta de novo Na tela do povo Somos nós De novo Vem que, tem, que, tem, que, tem Pra todos, 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 todos nós Do Algoz, Volpeio, Camponês Que foi seu pai E não há ali No sul Eu e você Somos o E.T. Nossas bicicletas E seremos os primeiros ciclos Biciclos de século A sentir e ser e ver Os contatos imediatos do terceiro mundo A sentir e ser e ver os contatos imediatos do terceiro mundo